Seguindo aqui, a gente fazendo ao vivo, né, aqui nessa nova fase, a gente fazendo ao vivo, como o Fausto também gosta de falar, quem sabe faz ao vivo. Vamos aqui para o nosso próximo assunto. Ontem a gente falou bastante a respeito desse assunto, que foi aí a questão do cara e o account play. Vocês estão lembrados que nós falamos mais? Antes, vou dar um resuminho aqui rápido para a galera que está aqui com a gente, porque eu acho que a gente não perde muito tempo. Tivemos problemas nas transmissões de Portuguesa e Aldaxi, Volta Redonda e Flamengo, Vasco e Boa Vista no último sábado, no dia 29 de janeiro. A Fergie havia pedido desculpas, que estava indo atrás da história, no mesmo sábado. No domingo, ela seguiu pedindo desculpas, não se esquivou da responsabilidade, obviamente, que o campeonato é dela, ela que administra e terceiriza esse tipo de serviço, embora, na prática, como eu disse ontem aqui, e mantenha a minha opinião, desculpas não servem absolutamente de nada para o consumidor que paga caro e muito caro por um campeonato ruim, horrível e que, além de ser fraco tecnicamente, o campeonato carioca ainda tem um seríssimo problema de transmissão de imagem. Não é só dessa rodada. No ano passado, eu era assinante, inclusive, do Carioca Onplay no ano passado e era difícil logar em algumas situações na plataforma, no site, notebook, TV também, era muito complicado. Então, é um serviço muito abaixo e a federação manteve esse trabalho com a Sportsville e manteve para esse ano também mais uma vez. Ontem, a gente mostrou aqui a situação. A gente viu que virou um samba da batata quente, foi o que eu falei aqui ontem. A Fergie jogou a batata quente para a Sportsville. Sportsville jogou a batata quente para a Broad, agora me vai fugir o nome da empresa, vou ter que pegar aqui. Jogou para a Embratel e, de fato, ao que tudo indica, houve mesmo um problema na geração da Embratel. Segundo eu apurei, houve gente da imprensa que teve problema também em volta redonda com a Embratel. Então, não é um problema sozinho aí do Cariocão Play, mas não adianta se limitar à volta redonda, porque os problemas foram muito maiores do que só com a Embratel. A Broad Media foi a outra empresa, que é a Sportsville. Então, só botando aqui, Fergie jogou para a Sportsville. Sportsville jogou na Broad Media, que é a terceirizada do evento, que cuida da produção do evento. Ou seja, olha para vocês verem o cúmulo do absurdo que é essa parceria de televisão de streaming, que a Fergie está submetendo ao telespectador, ao assinante, ao internauta. Ela terceiriza, porque ela não faz a Fergie, para a Sportsville. E a Sportsville tem uma empresa também, ou seja, é a terceirização da terceirização para produzir a transmissão do evento. Realmente, é assim, está nítido aí que a Sportsville não tem uma estrutura, porque ela tem que terceirizar a produção do evento. Realmente, assim, fica muito complicado. E jogou na conta da Embratel. E a Federação tinha dito ontem, e a gente trouxe aqui ao vivo na nota. Quem tem a nota aqui na tela? Bota a nota aí de novo, que eu acho que é importante, rapidinho. Ó, vamos ver aí no item sobre o jogo do Vasco com o Boa Vista, que foi o jogo da noite, depois de todos os problemas que tivemos em Volta Redonda e também no Estádio Luso Brasileiro. A Claro esqueceu de colocar o jogo do Vasco. É, gente, é o segundo pontinho que está aí na tela. A Claro esqueceu de colocar o jogo do Vasco e Boa Vista no ar, e que a Sportsville está trabalhando para solucionar os problemas. Mas a Sportsville fez um comunicado no fim da noite de ontem, quase início da madrugada, dizendo, Ferger, não é isso não. Não é isso que está acontecendo, não. Põe o comunicado aí da Sportsville, que pela primeira vez, é o Marcão do Povo, que pela primeira vez falou sobre o assunto. A gente tem tentado falar com a Sportsville desde o sábado. Eles não têm nenhum contato disponível de assessoria de imprensa, só tem aquele fale conosco habitual que qualquer site tem. Mandei contato nas redes sociais. Ontem nem tinham lido. Hoje também nem voltei para ver se tinham lido ou não. E aí eles emitiram um comunicado seco, desmentindo a Ferger, dizendo o seguinte, abre aspas, a Sportsville veio retificar a nota hoje publicada pela Ferger, no Instagram do Cariocão, esclarecendo que não foi identificada falha da Claro na transmissão do jogo Vasco e Boa Vista. Em verdade, houve uma falha na comunicação da empresa responsável pela transmissão dos jogos, que é a Broadmedia, ou seja, a terceirizada da terceirizada, como eu havia dito, com a Claro a respeito do canal onde o jogo seria transmitido. Gente, quando eu ontem li a nota da federação, na hora eu falei aqui, gente, eu nunca vi essa coisa de esquecer de colocar o jogo ao vivo. Eu nunca vi, e olha que a gente já assistiu muito jogo, eu já fui assinante, eu sou assinante da Sky atualmente, mas já fui assinante da Claro TV, já fui assinante da NET, eu nunca vi essa história de esquecer. Então, achei esquisito ontem, a Sportsville veio para dizer, ó, a parte da Claro, tira a Claro, que a Claro não tem nada a ver, foi o problema com a tal da Broadmedia, né, Broadmedia, essa empresa aí, que é a terceirizada da terceirizada, porque a Sportsville é a terceirizada da federação. E ainda assim, a Sportsville tem uma outra empresa para fazer o evento. É o cúmulo, olha, é o cúmulo do absurdo. Quem sofre é o assinante, que até agora, vocês vejam, a Sportsville desmentiu a Fergie só sobre o jogo do Vasco. Não falou nada sobre o jogo do Volta Redonda com o Flamengo, falou via Fergie, né, falou via Fergie, mas ela mesmo botar a cara no sol, não botou. E até agora, tanto a Sportsville quanto a federação, eu não sei quem faz a parte da cobrança, de repente, a Sportsville faz só o serviço ali do streaming, a cobrança pode ser pela própria federação, enfim, a federação pode explicar isso a qualquer momento. Desculpa, gente, só desculpa, não resolve não, porque é o que eu disse ontem, vou repetir aqui. Se quem paga a assinatura do Cariocão, pode até me botar um pouquinho maior nesse momento. Quem paga, por exemplo, eu pago aqui em quatro vezes no meu cartão, tudo mais. Esse mês, eu não fiz o dinheirinho para pagar lá a Sportsville. Eu não fiz o dinheirinho para pagar Cariocão Play, Fergie, Companhia, Broad Media, claro, tudo mais. Vai adiantar eu ir no Instagram e escrever, desculpa, Fergie, desculpa, Sport Media. Não vai adiantar, vocês vão cobrar, vai ter juros, se for no cartão de crédito, vai ter juros exorbitantes, então não adianta. Não adianta a desculpa. Tem que ressarcir o torcedor com desconto, entendeu? Ou para aquele que comprou o Jogavulsa, porque é 30 reais o Jogavulsa, devolveu o dinheiro, vocês têm que devolver o dinheiro para quem comprou o Jogavulsa. Vocês têm que dar um pró-rata para quem pagou aí pelos 50 e poucos jogos da temporada, porque é o mínimo que vocês têm que fazer. Só desculpa, não resolve. Não resolve. É muito pouco, na minha opinião. Então, continua essa situação toda, esse samba da batata quente que eu acabei de falar. E o mais importante é que eles prometem que vão resolver. É claro, quem assina o Cariocão Play já sabe que os problemas, vem do escambau de Madureira, já há muito tempo que tem esses problemas. Agora, só teve esse sábado coroado aí de problemas. É verdade, teve uma chuva torrencial no Rio de Janeiro. Inclusive, bota a nota do Flávio Rico hoje no portal R7, na coluna do Flávio Rico, muito respeitada, diga-se de passagem, põe maior para a galera ler. Isso, só. O Flávio Rico escreveu o seguinte, vocês sabem que o Campeonato Carioca está na Record. Record não tem nada a ver com isso. É bom a gente deixar claro em relação a isso. Vale esclarecer, um, muitas e merecidas críticas foram feitas na transmissão de volta redonda e Flamengo neste último sábado, empate por 0x0. Um jogo sofrível, mas cabe esclarecer as razões da entrega de um trabalho ruim e responsabilizar quem de fato merece. Por enquanto, a responsabilização que está acontecendo é um jogo a bastante quente para o outro. Bota a parte, a segunda, isso, vale esclarecer dois, a Esportes, viu, a quem está atribuída a geração do Campeonato Carioca, teve cuidado, gente, de operar com duas fibras de mais de 300, mais 300 megas, não entendi essa parte direito, trabalhando em paralelo. E, assim, eu não tenho condição tecnicamente de dizer se isso é suficiente ou se não é suficiente porque eu não tenho esse conhecimento de estrutura de transmissão. Aí, seguindo, diz que tinha dois pontos de transmissão, uma pela zona sul do Rio de Janeiro e outra pela linha amarela que fica, que liga, para quem não é do Rio de Janeiro, liga a Avenida Brasil ali, a altura de bom sucesso, Manguinhos, até a Barra da Tizuca na Avenida Ayrton Senna, liga a zona norte do Rio até a zona oeste da cidade. Ao mesmo tempo, deixando o centro de produção completamente órfão na situação. Ou seja, os dois pontos que o Rio tinha aqui, um na linha amarela e um na linha amarela e outro na zona sul, os dois pifaram. Vale lembrar que teve uma chuva torrencial na tarde de sábado no Rio de Janeiro. Mas isso, gente, foi por volta das 3, 2 e 40, principalmente atingindo essa região aí da linha amarela. mas o jogo só aconteceu às 6 da noite, bem depois disso, e teve uma parte do jogo que estava tudo bem e aí a coisa falhou de ser e falhou de ser, né? De ser sinal também? Enfim, está uma confusão e a gente não sabe aí o que de fato vai acontecer nessa história aí do Cariocao Play.